Se você fez plano de parto, você chegou a escrever um roteiro de plano de parto ou não, você só tinha em mente o que você gostaria? Eu só tinha em mente o que eu gostaria. Eu não cheguei a fazer plano de parto, não fiz. Tava tudo na minha cabeça. Beleza. E aí, como é que foi, então? Aí, cinco horas da manhã de sábado, eu fui fazer xixi. Depois voltei pra cama e senti um esguicho. Eu falei, opa, não é xixi porque eu acabei de fazer xixi. Molhou um pouco a cama, fui no banheiro de novo, senti um vácuo, a bolsa estourou. Sabia que era a bolsa porque eu tinha acabado de fazer xixi e o líquido tava claro. Aí veio o mantra do Brawley. O líquido tá claro, não tem cor, não tem cheiro, não tá escuro, tá tranquilo, não precisa correr pro hospital que nem nos filmes. Voltei, acordei o marido, falei assim, marido, a bolsa estourou, estourou, mas fica calmo, eu tô bem, não tô sentindo dor, tá tranquilo. Vamos se arrumar e vamos pra maternidade pra desencarve de consciência. Ele foi se arrumar, foi tomar banho, aquele baninho morno, já pra ir ensaiando no meio de campo. Quando foi mais ou menos seis da manhã, veio a primeira contração. Aí eu falei, Jesus, marido. Que horas que foi isso que veio a primeira contração? Mais ou menos seis horas da manhã. Eu fui entre cinco, cinco e quinze. E seis horas eu senti a primeira contração. Aí eu falei, agora eu vou cronometrar, né? Pra ver se tá arritmado, se tá naquele tempinho basiquinho. E cronometrei. Tava vindo de oito em oito minutos e foi aumentando. Aí eu falei, bem, agora tá na hora, né? Aí já tava tudo pronto, minha mala, e chamei o Uber, porque o meu carro tinha quebrado quando eu tinha ido na maternidade na semana inteira. Aí chamei o Uber, aí eu avisei o digníssimo do motorista, assim, moço, olha, eu tô em trabalho de parto, mas você não liga se você ouviu uns gritos, uns grunhidos, uns gemidos, tá tudo bem, tá? Ele, não, tudo bem. Como tava evoluindo muito rápido, ou seja, as contrações... Pergunta. A Fernanda tá contando pra gente aqui que planejou o parto, né, na maternidade, com uma equipe de plantão pelo convênio. Você pensou ou contratou uma doula pra ir com você ou não? Não, não contratou uma doula. Então não tinha doula, tá. Não tinha doula. Você contratou ou pensou em contratar uma enfermeira obstetriz ou uma obstetriz pra ir com você ou também não? Também não. Também não. Joguei na mão da equipe plantonista que estivesse lá. Beleza. Tá, continuando. E aí, chegou no hospital? Como as contrações estavam vindo com bastante intensidade e num intervalo menor, já não daria pra eu ir no primeiro hospital que é o que eu tinha ido na semana anterior. Aí eu falei, mudança de planos, tá doendo muito, tá vindo muito rápido, eu acho que, enfim, senti que eu ia ganhar. Então eu fui pra um outro hospital do convênio no município vizinho, que era bem mais próximo. Calma, então você planejou tudo num hospital, mas na hora H você foi no outro, foi isso? Sim. Então toda aquela conversa que você perguntou antes se teria naquele hospital, você não tinha perguntado nesse hospital novo, é isso? Nada, fui às cegas. Tá, beleza. Completamente às cegas e joguei na sorte. E aí? Aí, decidi ir pra esse hospital, cheguei mais ou menos sete da manhã, foi rápido. Cheguei, fui pra, meu marido ficou na internação e eu cheguei na salinha que fica a enfermeira. Ela tava sozinha. Ela falou, olha, no intervalo de uma contração e outra você senta aqui. Ela não me ajudou a levantar nem nada. Beleza, aí sentei, ela fez umas perguntas. Você quer ter normal, Cesar? Eu falei, eu quero ter normal. Já falei, eu quero ter normal. Só fazendo um parênteses, né? Eu fico... Isso dói no meu coração, né? É a mesma coisa, o exemplo que eu dei agora há pouco, a chavada, a padaria, né? É a mesma coisa que a pessoa entrasse na padaria e o padeiro perguntasse, você quer comprar pão ou quer comprar carne? Ou seja, se a pessoa tá na padaria que compra pão, certo? Deveria ser isso, a carne compra no açougue, né? E não deveria nem ter essa pergunta na maternidade, né? Porque já deveria ser óbvio que... Ah, eu sei, isso acontece muito, mas não deveria acontecer, né? Mas e aí? Continuando. Aí ela foi, me examinou. Eu já estava com seis centímetros de dilatação. Eu obedei, né? Seis, então o negócio vai evoluir rápido aqui, né? E aí eu fiquei lá um tempo esperando, eu não sei se era algum procedimento do convênio. E aí troquei de roupa e ia subir pra uma sala que eu imaginava que seria uma sala, que teria lá a cama, umas duas enfermeiras, que iriam me auxiliar, faz força, aquele negócio todo. Teria uma bola, teria uma banqueta, alguma coisa assim. Eu imaginei que seria assim. E começou a doer, aí eu perguntei. Tive a infeliz ideia de perguntar se eu poderia pedir anestesia. Estava doendo muito. Eu senti que ela riu, deu um sorrisinho assim, irônico. Falou, não, não tem anestesia. Anestesia é só se você estiver em trabalho de parto. Aí eu pensei, poxa, eu estou em trabalho de quê, então? Eu falei, como assim não tem anestesista? Tem que ter anestesista. Eu gostaria, né? Pedir com educação, tudo. Ela, não. Anestesista é só no parto cesário. Ela ainda perguntou, você está em jejum? Eu falei, eu bebi um copo de água de manhã. Então, você já quebrou o jejum, já não pode ter cesárea. Aí eu... Tá bom, né? Como assim, né? Como assim? E se precisar da cesárea, né? E aí não faz, então. Eu pensei a mesma coisa, mas... Mas... Subi. Subi na maca. Nesse momento, eu já não tive mais acesso ao meu acompanhante. Subi, mas nem que seria... E por que não teve acesso? O que elas falaram? Que não podia. Era a única coisa. Aí eu pensei, bem, quando eu chegar nessa sala, que vai ter a cama, a enfermeira, a bola, a banqueta, faz força, aquela tudo mais, o ambiente de parto, eu acredito que lá eles vão chamar o meu acompanhante, né? Quando eu chego no andar, tem um posto da enfermagem aqui e atrás tinham várias camas separadas por cortinas. E eu fiquei exatamente ali, em uma das camas, e do lado tinha uma mãezinha que acabou de dar a luz e estava com um bebezinho do lado. E eu fiquei ali. Eu falei, não, eles vão me levar para um quarto, alguma coisa assim, uma sala de parto, um centro de parto, não sei. E aí, fiquei lá um tempinho, aí tive umas duas ou três contrações, eu falei assim, moça, me ajuda. E agora, eu vou ficar aqui. Aí ela falou, ó, se você quiser deitar, você deita, se você quiser sentar, você senta, se você quiser andar aqui, você anda, fica à vontade. E parto normal é assim mesmo, dói. Virou as costas e saiu. E me deixou lá. Sozinha? E a mãezinha que estava do lado, que acabou de ganhar, nem acredito que ela estava no pós-anestese. E eu fiquei lá. Falei, e agora? É assim que é um parto no hospital? Eu fico aqui, com uma outra mãezinha, não tenho assistência de ninguém, ninguém vai vir aqui pra, sei lá, pelo menos pra falar, faz força, né, que na minha cabeça, né, fica lá aquele... E me deixou lá, e eu tendo contração, tendo contração, tendo contração. Comecei a ficar cansada, eu, moça, me ajuda, me ajuda. Ela, mãezinha, parto normal é assim mesmo, dói mesmo. Virava as costas e saía. Aí depois, quando deu mais ou menos umas nove horas da manhã, eu cheguei sete no hospital. Quando deu mais ou menos umas nove horas, eu falei, moça, tá doendo muito, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu já tava já, né, implorando alguma coisa, nem que ela ficasse lá comigo pra falar assim, faz força pra eu ver se tá descendo, se tá coroando, enfim, né, nada, nada. Fiquei lá. Aí, na minha cabeça, eu falei, bem, eu tô sozinha aqui, né, então vou tentar, né, tentei no intervalo de uma contração e outra, me posicionar de uma forma que eu pudesse tentar fazer aquilo sozinha, mesmo sem saber. Aí, quando vinha a contração, eu tentava fazer força, eu não tinha força, simplesmente, não tinha força. Eu tava com fome, tava com sede, não me deram água, não me deram nada. E eu tentando ali, falei, ah, vou tentar fazer força pra ver se, né, como é que é, ver se sai, nada. Eu não conseguia fazer força. Tentava, mas era em vão. Aí, naquele momento... Por que que, da onde que você tirou, pensou que você precisaria pensar nisso e ter que fazer força? Olha, agora eu vou ter que fazer força. Você já carregou, você levou essa informação com você? Ou, na hora, te deu vontade de fazer força e você começou a fazer isso? Como é que foi? Foi na hora mesmo, porque como eu não tive nenhum auxílio, nenhum acompanhamento, então, aquilo, eu suponho que eu tenha que fazer isso, fazer força pra ver se ajuda, alguma coisa do tipo, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia qual o momento do parto que eu estava, se eu tinha dilatado mais ou não, se eu tava no mesmo seis centímetros ou não. E eu já tava com fome, já tava cansada, não me deram água, não me deram assistência nenhuma. Aí, eu falei, moça, eu vou ficar aqui até que horas? Eu comecei já, leí, mãezinha, eu não posso fazer nada. E que horas que era isso, mais ou menos? Mais ou menos umas nove horas da manhã, aí eu... Então, foi mais ou menos duas horas, duas horas depois que você chegou na maternidade. Isso. Aí, eu pensei, poxa, eu vou ter que tentar de qualquer jeito, porque da parte deles, eu tô esquecida aqui, né? E aí, fiquei tentando, tentei com todas as minhas forças. Não, vou ter que tentar, não é possível. Minha contração tentava, tentava me posicionar de um jeito na cama diferente, meio inclinado, meio de lado. Tentei sentar na beira da cama pra ver se ajudava alguma coisa. E nada. Aí, eu falei, meu Deus, nada do meu acompanhante nesse momento. Nada. E eles falaram, em algum momento, eles... Em algum momento, eles iriam liberar o acompanhante ou não falaram isso? Eles falaram, aqui onde você tá, não pode acompanhante. Ali, naquele espaço que eu estava ali e não podia acompanhar. Mas teria algum outro espaço que você ia poder? Elas falaram que você iria poder ou não? Só na hora do efetivo de parto. Aí, sei lá, eles iam correr comigo pra sala, assim, né? E aí, lá nessa sala, você seria chamado o acompanhante. Uhum. E aí? Eu falei, vou ter que tentar, né? Quando eu mais ou menos... Eu lembro que tinha um relógio enorme ali na frente do posto. Dez pras dez, veio um médico. Eu sabia que era médico, né? Pela roupa de uma toca, assim. Falei, ele é um médico, né? Chegou, só falou assim, vou fazer o seu toque. Não falou, oi, eu sou fulano de tal, vou ver como é que tá. Tipo, ah, vou fazer o seu toque, vou ver o que tá acontecendo aqui. Nisso, eu já tava com dez centímetros. Ele falou, dez centímetros. Falei, opa. Cheguei nos dez centímetros aqui, sozinha, na força, né? Falei, e agora? Aí, ele virou pra enfermeira. Ele não falou diretamente pra mim. Ele virou pra enfermeira e falou assim, o quadril muito estreito, vai sofrer no parto. Na hora que ele falou isso, depois de fazer o toque, eu joguei a toalha. Falei assim, ó, já que você falou que eu vou sofrer, eu já tô aqui faz tempo, eu não tô aguentando mais. Me leva pra cesárea, por favor. Parece que era aquilo que ele queria ouvir. Aí, ele, vou preparar o soco cirúrgico, virou e saiu. Aí, a enfermeira que tava com ele fez o cardiotoco, né? Ela falou, nossa, não tá acusando contração no seu cardiotoco. Porque eu, como não, tá acusando? Mas tudo bem. Aí, eu, naquele momento, eu joguei a toalha, vi que eu não tinha mais forças, e eles foram preparar o centro cirúrgico pra que eu pudesse ter cesárea. E uma coisa, assim, importante, que eu notei, que, como eu tava do lado do pulso da enfermagem, a todo momento, ela falava assim, cadê a internação da Fernanda? Onde é que tá a internação da Fernanda? Ainda não liberou, ainda não liberou. Eu senti que eles me seguraram lá, até, de fato, o convênio liberar. Porque, toda hora, ela tava falando aquilo a todo momento. Porque eu não sei quanto tempo demora pra preparar um centro cirúrgico. Não faço a menor ideia. E aí, eu lembro que eu, de ter ido pra sala de centro cirúrgico, mais ou menos umas 10h e 25h da manhã. No dia que eu descobri